O que aconteceu, isto é pura verdade Um moço que viajava e gostava da vaidade Uma vez padei domingo, ele chegou na cidade E a cerveja pra gente Olha o mundo que dança um baile O ventar da mocidade Vai embora uma mocinha O doidança da montada O cabal doido é bom demais, cara Você tá doido, mano? É o dedinho do restaurante Até eu queria também Tá doido, mano? Pode botar com a mão no ar É bom demais, cara Antes de o galo cantar Ebulava onze horas O mandante se caí Eu preciso ir embora A noite tá chupiscando Mas a tua tá pra escora Olha o peito velho de boa Olha o peito velho de boa Você vai justi comigo Os dois saíram pra fora Saíram de pra cidade Na rua Conta minha história Tô no vidro Tô no vidro é um carabão do aninho Viu, Alê? Deixa um carabão pra dentro Mas ele tá perdendo a Tô no vidro Segura Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E o moço foi pra versão Mas deixou sem o interesse Só descrito no cartão Levou a capa do moço Ropa da demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão Tá bom demais Fechando e escutando E o outro dia bem cedo O moço foi procurar O moço foi procurar A casa do pai da moça